Olá, eu me chamo Ana Garcia, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Paraíba. Devia aqui contar para vocês um breve resumo sobre o meu artigo, intitulado Vazio Urbano, Lugar do Possível, uma nova perspectiva de desenvolvimento urbano. No decorrer dos percursos diários realizados nas cidades, é comum nos depararmos com espaços silenciosos, que se encontram vazios, seja porque não possuem nenhuma construção edificada ou porque apresentam edificações de um estado de obsolescência e abandono. Esses espaços são chamados de vazios urbanos. Os vazios são espaços que não desempenham função social na malha urbana e que são o resultado de uma série de fatores devido à ação de diversos agentes, que tiveram papéis decisivos ao longo da formação das cidades contemporâneas. Embora os espaços vazios sejam vistos ao longo de toda a cidade, é possível notar a concentração desses exemplares nos centros antigos de Azubes. No contexto nacional, isso se dá principalmente pelo processo de industrialização das cidades brasileiras, ocorrido em meados do século XX, que provocou uma expansão urbana acelerada, desnorteada e marcada por um padrão de ocupação periférico, com crescimento no sentido centrífugo, que resultou na migração da população das áreas centrais formadoras da cidade para as novas centralidades de desenvolvimento urbano. Em João Pessoa, capital paraibano deslocaliza o recorte espacial da minha pesquisa, ocorreu um processo semelhante ao visto nacionalmente. Uma série de reformas urbanas iniciadas nas primeiras décadas do século XX, promovidas pelo Estado e impulsionadas pelo capital financeiro, acarretaram num processo de expansão da cidade para eixos outrora não explorados, principalmente em relação ao eixo leste, em direção à orla marítima e ao eixo sul, onde foram desenvolvidos programas habitacionais da política do BNH. Esse processo desencadeou a perda significativa do contingente habitacional do centro da cidade, o que no decorrer dos anos fez surgir e consolidar os vazios urbanos nesse recorte. Todavia, ainda nos dias atuais, existem moradores nas áreas centrais da cidade, embora seja um número menos expressivo do que era visto no início do século passado. O que mudou foi a condição social e financeira do grupo, que continua habitando o centro, resultando no estigma de que esse seria um espaço marginalizado. A semântica da palavra vazio é heterogênea. Derivada do latim vagus, tem como significado que não contém nada ou que não há ocupantes ou frequentadores. Ao nos referirmos ao urbano, vazio é sinônimo de desocupado, abandonado, ocioso, desabitado, vago, vacante ou subutilizado, expressões que conontam o ar negativo e adverso para o lugar que se apresente nesse estado. Foi só em 1996, durante um Congresso Internacional de Arquitetura, que se abordou a nova ótica para os vazios urbanos, quando Solá Morales define os vazios urbanos através da expressão terriã-vago, justificando sua escolha em virtude da multiplicidade de significados que essa expressão permite designar os lugares, territórios e edifícios que desfrutam de uma dupla condição. O autor defende que vago pode representar o sentido de vago, vazio, livre de atividade, improdutiva e, em muitos casos, obsoletas. No entanto, vago também pode representar o sentido de impreciso, indefinido, sem limites, determinados, com horizontes de futuro como lugar do possível, lugar capaz de modificar e reurbanizar o espaço intraurbano consolidado. A abordagem de forma positiva dessa problemática urbana possibilita a construção de um pensamento diferente do que é observado nos agentes sociais que atuam na malha urbana atualmente. Os terriã-vague, ou vazios urbanos, passam de aspectos negativos de urbanidade para espaços com potencial de reurbanização e de desenvolvimento urbano sustentável, ideia também defendida por Mascarol, quando aponta que na discussão acerca da dispersão urbana, por que se estender e construir a cidade em locais fora dela, se existem vazios, ruínas e imóveis subutilizados nos centros. Os vazios urbanos centrais se encaixam perfeitamente nessa condição de desenvolvimento urbano sustentável por serem um estoque de glebas que não desempenham função social, mas que ficam localizadas em áreas que já possuem uma forte infraestrutura urbana e conectividade viária. Assim, é de suma importância destacar que as áreas centrais urbanas são localidades complexas e que requerem intervenções com abordagens específicas e respeitosas. Todavia, é inegável considerar a pertinência e a necessidade de repensar a narrativa de caráter negativo dos vazios urbanos, levando em consideração que a a reinserção desses espaços no tecido urbano é uma maneira de interpretar uma cidade mais igualitária e sustentável. Olá, meu nome é Isabela Calmaricato, mestranda no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pelotas, na linha de pesquisa Urbanismo Contemporâneo. O meu trabalho é intitulado A Terceira Paisagem no Processo de Construção de uma Outra Cultura da Paisagem Urbana. A terceira paisagem é um conceito apresentado por Gilles Clemant em seu manifesto e ela é constituída de maneira fragmentada. Se compõe a partir de espaços residuais, reservas e conjuntos primários. O enfoque da apresentação será nos espaços residuais presentes, na maioria das vezes, na paisagem urbana contemporânea, considerado como resultado do abandono de terrenos anteriormente explorados, que se estendem a lugares como margens de estradas, margens de rios, terrenos baldios e outras áreas que podem ter origem industrial, turística, entre outros. Na teoria da proposta, a Terceira Paisagem existe ao incluir os processos naturais biológicos na formação da paisagem e busca a compreensão desses processos que são despadiados após o abandono e propõe que esses territórios possam ser considerados como futuros locais de refúgio para a biodiversidade, a fim de garantir a preservação dessas áreas e fazer delas ação e pensamento para as futuras sociedades. A Terceira Paisagem, ela vem como uma provocação ao sistema de patrimonialização, com o intuito de contribuir acerca de novas possibilidades de gestão e preservação da paisagem cultural a partir de estratégias que valorizem essa especificidade da paisagem presente na cidade contemporânea. A partir da revisão da literatura, o objetivo é se ampliar as abordagens do estudo da Terceira Paisagem em relação à paisagem cultural brasileira e criar instrumentos teóricos que auxiliem na construção de uma outra cultura da paisagem. Para conectar a temática, outros conceitos como memória, memória cultural, patrimônio cultural são apresentados no artigo. Discorre-se sobre o lugar do cotidiano e do trabalho nos bens patrimoniais, tanto material quanto imaterial, sendo que o patrimônio não está separado da nossa existência cotidiana. Então, a implementação do enquadramento urbano como paisagem cultural, tanto no IFAM quanto na Unesco, ainda é um elemento de difícil aceitação, justamente pelos questionamentos acerca da classificação dessa tipologia em áreas urbanas e locais onde a natureza é quase invisível, ou ainda se estaria ligado apenas a contextos nos quais a presença da natureza fosse muito marcante. Percebe-se, a partir da análise na lista do patrimônio mundial e nos estudos de paisagem urbana brasileira, que o urbano não é diretamente contemplado nessa tipologia patrimonial. Em vista disso, o posicionamento crítico perante o termo paisagem cultural traz oportunidades de construir reflexões acerca de estratégias e planejamento de gestão baseadas em perspectivas mais amplas e integradoras, atreladas à terceira paisagem, em que os processos de construção são estudados e acompanhados a longo prazo. As tendências urbanas ligadas à política de preservação patrimonial, vista por uma perspectiva gentrificadora, manifestam sintomas que resultam em paisagens urbanas cada vez mais homogêneas e perpetuam os traumas urbanos da cidade contemporânea. Essas tendências urbanas demonstram a urgência em se discutir a sustentabilidade nas permanências. Por isso, assumir os inúmeros contrastes e pontos de divergência presentes na paisagem urbana e desenvolver um outro olhar sobre a paisagem cultural é romper o ciclo de permanência como finalidade e ressignificar o lugar de memória. Olá a todos, meu nome é Luiz Felipe, eu sou aluno no mestrado em Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal de Uberlândia e o título desse trabalho é O Valor Afetivo na Perspectiva do Patrimônio Cultural, um estudo sobre as festas de agosto de muitos claros. Essa pesquisa faz parte de uma pesquisa maior, sendo desenvolvida como uma dissertação de mestrado no programa e tem o objetivo de tecer um debate sobre o lugar do valor afetivo na consideração de festas populares religiosas como patrimônio cultural e material, tendo como objeto as festas de agosto de Montes Claros, uma manifestação da Congada no norte de Minas Gerais sobre a perspectiva do patrimônio cultural na cidade de Montes Claros, identificando aspectos e relacionando-os à discussão levantada mediante revisão bibliográfica. Para o debate sobre a valorização dessas manifestações e celebrações, direcionamos o foco para o campo do patrimônio cultural, uma vez que a relação entre os temas está vinculada a um debate sobre valores, instrumentos e objetos, no que diz respeito às práticas que envolvem sua preservação e salvaguarda. A ampliação e a inclusão de itens que vão além do material no universo do patrimônio cultural, que consta no artigo 216 da Constituição de 88, é ponto de partida para a discussão, uma vez que demonstra a presença de outros valores que vão além do excepcional, expandindo os critérios tradicionais que transitavam pelos órgãos de preservação. O piano Bezerra de Menezes, em 2012, constata que a definição do valor cultural de um bem e seus componentes cognitivos, formais, afetivos, pragmáticos e éticos, não devem ser considerados fatos isolados, pois coexistem entre si, gerando combinações e sobreposições. E dentre esses valores tem-se o valor apetivo, ao qual encontra-se difundido enquanto um dos parâmetros a serem observados no que diz respeito à elaboração e implementação das políticas públicas de preservação nas diversas instâncias, e cujo qual está diretamente relacionado à memória social e à identidade de um grupo e de uma cidade. Esse preâmbulo tem o intuito de direcionar o olhar para uma celebração do catolicismo popular na cidade de Montes Claros, em Minas Gerais. São as chamadas festas de agosto, que constituem a manifestação da Congada e que ocupam as ruas do centro da cidade durante uma semana do mês de agosto, em homenagem em devoção à Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e Divino Espírito Santo, pelos grupos, ou chamados ternos, de Catopeces, Marujos e Caboclinos. Em seus mais de 180 anos de existência, as festas acompanharam não só os surgimentos da cidade de Montes Claros, mas também seu desenvolvimento e também influenciaram a transformação não só de seus espaços físicos, mas também a formação da cultura local, se tornando um símbolo representativo de identidade, memória coletiva e do patrimônio cultural da cidade. E os próprios elementos das festas podem ser considerados manifestações evidentes do valor afetivo pela comunidade, em a consideração das festas de agosto como patrimônio de Montes Claros. Um deles é o engajamento popular, que não se restringe apenas aos espectadores e consumidores das festas, mas como toda a organização e a iniciativa dos cortejos, que é feito pelos próprios habitantes da comunidade e que são os responsáveis pela realização dos reinados e do império. Outro elemento a ser destacado é o vínculo com o lugar, que está associado à origem da cidade e que carrega uma carga histórica muito significativa para os festejos, uma vez que os cortejos percorrem as principais ruas do centro da cidade de Montes Claros e se concentram na Igreja do Rosário, que já foi alvo de diversas interferências pelo poder público, como sua demolição, perante uma onda de modernização da cidade e as próprias restrições e estigmas da Igreja Católica, mediante as práticas e rituais nos espaços públicos. Outro elemento é a população flutuante, que se desloca de várias localidades do país, especialmente para participar dos festejos, para pagar promessas e prestar devoção aos santos homenageados nas celebrações. Atualmente, as festas ganharam visibilidade também pelo incentivo de políticas públicas que permitiram que a população de Montes Claros percebesse a ressonância dessas memórias. Pode-se dizer que as festas se tornaram locos de práticas populares tradicionais organizadas de toda a região. Alguns espaços da cidade de Montes Claros carregam rastros materiais e imateriais formados e representados para os sentidos afetivos, o que quer dizer que as funções sociais dos espaços ocupados pela festa, enquanto intervenção na ruptura do cotidiano da vida urbana, podem ser vivenciadas e percebidas no âmbito temporal e espacial, justificando assim os aspectos pelos quais as festas de agosto podem ser consideradas patrimônio da cidade, apesar de atualmente não serem registradas. Aqui estão as principais referências e muito obrigado a todos. Olá, meu nome é Ana Beatriz e vou apresentar o artigo entre lagoas, morros e rios, um olhar para a favela de Rio das Pedras e sua paisagem. O presente trabalho é o resultado de uma pesquisa de tese e doutorado com participação de pesquisadores voluntários de diversas universidades, como UF, OVRJ, Universidade Estácio de Sá e Politécnica de Madri. Rio das Pedras está localizado no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, na Baixada de Jacaré-Paguá, entre os bairros do Anil, Barra da Tijuca e Itaiangá. Observaremos nesse trabalho uma análise dos principais aspectos da paisagem de Rio das Pedras, marcada por bens naturais, como a Pedra da Panela, a Floresta Nacional da Tijuca e a Lagoa da Tijuca. A área vive em si uma ocupação desenfreada, que vem atingindo de forma negativa a paisagem de seus bens naturais. Em relação à metodologia, na primeira e na segunda fase foram realizadas visitas a campo para levantamento de dados, como uso, ocupação, gabaritos e registros iconográficos. Na segunda fase foram realizadas também entrevistas com 80 moradores. Em relação ao recorte, observaremos nesse trabalho a relação da paisagem com a ocupação, realizando uma análise crítica a partir desse processo, bem como as práticas públicas e as interferências na área, observando os bens naturais existentes, como a Pedra da Panela, a Floresta Nacional da Tijuca e a Lagoa da Tijuca. Em relação à divisão interna, o Vila das Pedras possui seis sub-áreas. O núcleo original seria uma colônia agrícola de integração com a reserva de Acarepaguá, porém isso não ocorreu. Vila da Arci é a área mais próxima da Pedra da Panela, possui um recuo de 20 metros e teve orientação dos lotes informalmente passada pelos técnicos da prefeitura. Essa área está em processo de ocupação. Área 1 e Areinha são áreas próximas à Lagoa da Tijuca, que também tiveram orientação informal de técnicos da prefeitura, que auxiliaram na delimitação de lotes e vias. Área 2 foi uma área desordenada e provisória, porém acabou se tornando definitiva. Em relação à Curva do Pinheiro, destacamos que essa é a área de cota mais elevada e de melhores condições de solo, próxima à Floresta da Tijuca e à área formal de Rio das Pedras. Em relação ao histórico, aqui destacamos os principais marcos para a paisagem e para o saneamento ambiental. O plano piloto da Barra da Tijuca contemplava um gabarito limitado pela altura da Pedra da Panela. Isso não ocorreu nem na Barra da Tijuca e nem na Favela de Rio das Pedras. Em 1983, tivemos o programa Cada Família Um Lote, que propunha um aterro hidráulico em parte da área. O programa Profase da CEDAI, de 1986, trazia um sistema de desvoltamento sanitário e uma elevatória em parte da favela. Porém, os moradores ficaram responsáveis por levar o sistema para as demais áreas. O programa Favela-Bairro, de 2002, propunha a canalização dos rios, reflorestamento e arborização. Um dos seus principais objetivos era instalar a infraestrutura. Porém, apenas a área do núcleo original foi executada. Em relação aos bens naturais, destacamos que existe uma área de preservação ambiental e um tombamento da Pedra da Panela, bem como o tombamento da Floresta Nacional da Tijuca. Porém, os bens naturais vivenciam o processo de desfiguração e de formação de áreas de risco à vida. Existem ocupações irregulares e ocorrem de maneira desordenada. Não existe fiscalização. Destacamos aqui a Curva do Pinheiro, no qual uma faixa de alto risco de deslizamento foi destacada pela Prefeitura em 2013 e atualmente inúmeras edificações foram construídas acima dessa cota. Nesse sentido, o cenário atual é marcado por uma ocupação em áreas de risco, com sistemas estruturais inadequados. A falta de delimitação na favela afeta os bens naturais do entorno. Inclusive, destacamos um projeto de lei de 2020 que buscava a modificação dos limites da área especial em interesse social, incorporando áreas do entorno da lagoa a essa delimitação. Destacamos a importância da reurbanização e reflorestamento, além de assegurar novas bordas através de instrumentos de projeto, como espaços públicos. A fiscalização e a regularização de edificações através de assistência técnica de interesse social, impedindo mais ocupações em áreas de risco. Além disso, é importante estabelecer um diálogo com a Associação de Moradores, de forma que a atuação e fiscalização perpassam as fases de projeto e entrega. Por fim, apresentamos nossas referências e agradecemos aos ouvintes e participantes. Olá, meu nome é Beatriz e eu desenvolvi esse artigo com a minha orientadora, a professora doutora Cláudia dos Reis e Cunha. Nós somos do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Uberlândia e o nosso texto se chama O Território e Sua Memória pelo olhar dos moradores a partir de documentos construídos por eles, os almanachos de patrocínio paulista. Esse texto parte de uma pesquisa de mestrado que busca ressaltar a importância da participação da população na preservação do patrimônio cultural, especificamente em cidades de pequeno porte e fundação mais recente. Então, nesse sentido, em uma primeira pesquisa, buscou-se compreender o que os próprios moradores da cidade consideram importantes para sua memória, tendo como base, nesse momento, os almanachos históricos, que são as principais fontes de consulta sobre a história da cidade e foram escritos, em grande parte, pelos próprios moradores. A Cidade Estudo é patrocínio paulista, que está situada no nordeste do estado de São Paulo e tem aproximadamente 14 mil habitantes. Sua fundação é de 1885 e está muito relacionada com as atividades do garimpo. Então, a gente vê que esse núcleo de fundação da cidade está muito próximo ao Rio e à Igreja Matheus. O primeiro almanachos é uma publicação de 1986 como comemoração do centenário da cidade. É descrito logo de início como importante para preservar a memória local. Então, essa publicação, entendida como um arquivo da memória, é um compilado de vários artigos com diferentes abordagens e cada autor de cada texto tem a identificação por uma pequena nota de biografia dos autores. Isso é muito importante para a gente entender quem escreveu, quem fez parte dessa publicação e quais as relações do autor com o tema e com a cidade. Algo a se destacar é a relação da cidade de pequeno porte com a zona rural. Então, nesse primeiro momento, principalmente, há muitos dados da zona rural, que são importantes também para a gente entender a evolução urbana nesse espaço-tempo. E destaquei alguns capítulos como o Duralex, que faz uma análise do Código de Posturas Municipais de 1921, e o capítulo História das Vias Públicas Patrocinenses. E aí, nessa comparação, a gente consegue perceber o perímetro urbano em 1920, na década de 20, em comparação com 1985 e os dias atuais. O segundo almanac é uma publicação de 2012, também é descrito como importante para preservar a memória local, e a maioria dos artigos são atualizações do primeiro almanac. Então, alguns novos usos que foram se desenvolvendo, mas ele é muito mais simplificado, muito mais objetivo, e até o seu tamanho é menor. Nessa versão, não há notas com a biografia dos autores, que a gente entendeu como prejudicial, para ver, para entender quem estava narrando, quem estava contando a cidade, e não há um capítulo específico para o nome das ruas. Mas nessa atualização de novos usos, novos equipamentos, a gente consegue perceber novos bairros e também entender esse aumento do perímetro urbano. Nisso, a gente fez, com esses apontamentos, um mapeamento do que foi citado no primeiro almanac, em ordem numérica, que a gente vê aqui a legenda do lado direito, e no que foi citado no segundo almanac, em ordem alfabética. E a gente vê que a relação dos pontos no primeiro almanac era muito maior. Mas também é um destaque aqui, em marrom, para o perímetro citado no código de 1921, no código de posturas municipais. Então, a gente consegue entender essa evolução urbana. Bom, então, aqui com o mapa, com o perímetro urbano atual, a gente consegue comparar o que foi citado nos almanacs. O primeiro é com essa hachura mais sólida e com números, e o segundo com essa hachura tracejada e com letras. Então, a gente consegue entender, a partir do que foi narrado, a evolução urbana também. Então, a gente tem como considerações finais essa compreensão do desenvolvimento territorial da cidade, a apreensão das seleções do que devia ser guardado naquele momento, a percepção da relação morador-cidade, quem foi que contou e qual sua relação com a cidade, e a relação de arquivos para memória. Mas, entendendo que o primeiro almanac teve publicações apenas em seu lançamento, então, são poucos exemplares existentes. E o segundo almanac tem um acesso mais facilitado, ele foi publicado em formato digital, mas, sua atualização muitas vezes não aborda pontos ainda muito presentes na memória da população. Então, a gente tem, após 35 anos da primeira publicação, que as motivações de preservar a memória são muito parecidas, pois elas partem da carência da continuidade de ações que possam guardar a história local. Nesse caso, a partir da relação com a comunidade. Então, aqui são as nossas referências. Muito obrigada pela atenção. Boa tarde a todos. Meu nome é Daniel Gomes e Silva Filho. Apresento o trabalho fazendo em São João de Tibriçá, uma abordagem acerca de patrimônio rural paulista, com o qual atuarei o apresentador, professor Dr. Aliral. Então, o Zé Lansk, o campo de presente, que a gente primeiramente pensarei de assaltar que este trabalho é fruto de uma pesquisa de iniciação científica financiada pela FATESP e do trabalho final de graduação. No entanto, quando o artigo está escrito, ainda mentiremos os resultados e os produtos dessa pesquisa, no qual atuarei foco nessa apresentação. A apresentação foi organizada nesses quatro enxos. Para contextualizar, eu trago o café e essa importância que ele teve no estado de São Paulo, com essa cultura que ele teve no estado de São Paulo. A cultura do café, na verdade, ela foi uma continuação daquilo que já havia sido feita no lado do Fluminense do Vale do Paraíba e adentra a Vale do Paraíba de Paulista em 1866, visão de Campinas, posteriormente a Mogiano, com o avanço da ferrovia, atinge toda a restação de escritório paulista. A respeito da Companhia Agrícola de Tiberiçá, foco do nosso estudo, ela implantava-se na Rosana Rural de Galha, na região da Alta Paulista. Ela era fruto do capital estrangeiro, foi adquirida em 1927 pela Brasília Humano de Coco. Em 1935, foi dividida em seções administrativas do Sinapau, fazenda de São Paulo de Tiberiçá por ele e para sede. Em 1952, com a queda da economia cafeira, essa fazenda é vendida, ela é dividida, vendida, a sede é adquirida por um empresário local. Depois disso, as pessoas vão se mudando, a fazenda perde sua importância, na década de 80, muitos dos edifícios, como a cinema, a escola, a teatro, eles passam a armazenar café, porque não tinham mais os usos de antigamente. E no ano de 90, essa fazenda, com o falecimento do proprietário, ela cai no esquecimento dos edifícios, ou ruíram ou forneos desmantelados para venda dos materiais de construção. Essa é uma implantação que eu trago, que ela foi feita com base em uma imagem de satélite do ano de 2012, no Valoramontes, fazenda já, dia 5, perdida nesse ano, dá para ter uma ideia de como se configurava a implantação dessa fazenda, no qual contava com a Capela de São Dombro, escolar, cinema e teatro, colônia, as casas de funcionários de escritório, as casas de gerente fiscal, administrador de escritório, almoxarifado, garagem, tudo, a casa de farinha, lambique, terreiros, e essa é a implantação atual, no qual desse complexo arquitetório restaram apenas sete edifícios. Visto isso, foi muito importante a utilizada da inventariação para o registro e para a preservação, mesmo através da documentação desse patrimônio. Então, através do mecanismo do G6 de Gifan, foram preenchidas algumas fichas de reconhecimento do patrimônio. E, a partir da modelagem 3D, selecionou-se a Capela de São João, um edifício mais importante do conjunto, para a realização desse inventário. Então, a partir dele, foram possíveis elaborar plantas, cortes, renders, reconstruções virtuais, o qual eu recebo nessas imagens. Dito isto, é muito importante também a gente discutir sobre outras formas de preservação do patrimônio. Por quê? Só o tombamento, ele não pode ser considerado como salto-conduto do patrimônio. Por exemplo, a fazenda Conceição de Paraíbu na sede do Sítio Mirim, embora salvadas pelo IPHAN e pelo CONDEFAT, não foram garantidas sobre a reservação, que hoje estão em ruínas. Dito isto, a educação patrimonial, que faz com que o contato direto com as manifestações de cultura gera um sentimento de apropriação, valorização, junto com o turismo rural, que vai aproximar essas pessoas desses patrimônios, eles são usados hoje como método para a preservação desses patrimônios. Exemplos como o Monumento Nacional das Ruínas, dos Engenhos de São Jorge do Zerado lá em Santos, e a experiência da comunidade rural de Pedra Branca em Minas. A resplitação da fazenda São João de Tibirçá, essa transformação dessa paisagem no passado, que hoje é uma ruína, foram elaboradas algumas diretrizes para a preservação desse patrimônio existente, foi elaborada também uma página eletrônica no qual todo o material elaborado durante a pesquisa foi disponibilizado via web, e também foram elaboradas a partir de fotos, documentações, foram elaboradas construções virtuais desses edifícios que hoje já não tem mais lá na fazenda. A partir da abordagem realizada nesse trabalho, chegamos em algumas reflexões. Primeiro que a salvaguarda dos patrimônios rurais deve ser realizada por políticas próprias, aliás, o levantamento de material exaustivo e material histórico, tecnográfico, fazendo uso de recursos mais avançados para a catalogação desses bens. Foi notado também a importância que essa companhia teve para o município de Gari, e ainda tem, como os cidadãos ainda propagam a sua história através da memória e da narrativa rural. E a Capela de São João se transformou num símbolo para a cidade de Galha. Representantes da administração municipal recentemente criaram uma comunidade no Facebook para apoiar o tombamento e o restauro. E nisso a nossa pesquisa ajudou. Eu tive contato com o secretário da cultura, então todo esse material elaborado pela pesquisa foi compartilhado com o poder público local e nisso resultou no tombamento da Capela de São João. Agradeço a todos, muito obrigado. Saudações a todos os presentes, eu me chamo Felipe de Crescenzo Andrade Amaral, sou mestrando do programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo da UFBA. Neste trabalho especificamente, o meu objetivo é tentar construir um juízo e analisar os possíveis rebatimentos e reverberações do chamado estilo patrimônio em Mucujê. para isso eu utilizei de um texto até bem conhecido no campo da preservação, que é o texto da Lia Mota, que ela difunde esse termo estilo patrimônio ao mostrar, na verdade, como o Iphan tratou a cidade no primeiro momento como uma obra de arte, tombando quase sempre pelo seu interesse artístico e de certa forma também reflete uma certa posição alheia da instituição às discussões italianas acerca da restauração que já ocorreu com uma intensidade enorme naquele momento e o que a Lia Mota evidencia é justamente uma busca incessante pelo colonial. Então, ela trata especificamente do caso de Ouro Preto e ela mostra que mesmo muitas vezes havendo uma predisposição dos técnicos em tentar evitar certas imitações, a grande demanda de casos acabou ocasionando a sedimentação de um conjunto de normas generalizadas como o uso de janelas de guilhotina, beirais em cachorro, telhados em duas águas e de certa forma a difusão dessa imagem tradicional acabou se expandindo para além dos limites de Ouro Preto uma prática acabou sendo sedimentada. e aí nesse sentido entra a cidade de Mukuge que é o objeto do artigo a cidade de Mukuge foi tombada em 1980 já também como um reflexo da expansão que o campo da preservação sofreu na segunda metade do século XX e Mukuge consiste de uma arquitetura essencialmente vernacular ou popular como nós tratamos é uma cidade construída na segunda metade do século XIX oriunda da mineração de diamantes mas que carrega todos aqueles padrões da arquitetura do período colonial muito trazida em grande parte pelos garimpeiros que vieram de Minas Gerais para poder tentar a sorte nos garimpos baianos então Mukuge ela foi tombada em 1980 e o que nós entendemos como necessário é um diálogo maior para que a preservação dessa arquitetura possa se dar de forma global preservando não só a sua materialidade como também as técnicas os saberes que são reflexos dessa cultura popular enquanto isso não acontece a forma como o IPHAN age sobre determinados conjuntos acaba por vezes alterando as lógicas de produção dessa arquitetura e acarretando também a criação de cenários urbanos e aí é nesse sentido que há uma certa reverberação desse estilo patrimônio acredito que eu em vários lugares do país mas especificamente em Mukuge que foi o nosso objeto de análise então para isso procuramos fazer análise baseada na comparação de fotografias pré-tombamento e de fotografias atuais bem como nos processos de intervenção de posse do IPHAN nos processos em que foi dada a entrada no IPHAN então a partir dessas análises desses processos dessas edificações mais especificamente de três edificações ficou claro para nós que isso é uma conduta ainda recorrente mesmo 30 anos após o texto da Lemota mesmo que muitas vezes não por influência direta dos técnicos mas por uma certa apropriação como já ocorria em Ouro Preto dessas normas pela população então uma série de menções ao dito estilo colonial da região nos processos o estilo tradicional da região uma recomendação muitas vezes uma imposição que se siga um certo estilo arquitetônico da cidade e o que surge na verdade são edificações que tentam emular um certo passado mas sem o mesmo ritmo sem a mesma proporção o que acarreta na criação de falsos históricos e nesse sentido esse artigo surge na verdade com o objetivo de contribuir para duas questões uma o aperfeiçoamento obviamente das ações de preservação nacionais com o intuito de revisitar e renovar essas práticas de preservação para buscar obviamente o aperfeiçoamento do nosso órgão e suas práticas de preservação e também contribuir para o debate sobre a inserção de formas novas em contextos antigos Olá eu sou Ana Luísa faço parte do mestrado acadêmico do programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo da Universidade Federal do Bahia vou apresentar o artigo ocupando a pré-existência uma reflexão sobre o patrimônio cultural e a apropriação do eixo temático patrimônio escalas e processos o conteúdo desse artigo é um recorte de um referencial teórico-metodológico que alimenta uma pesquisa de mestrado que tem por objetivo produzir conhecimento sobre o espaço vivido e o espaço construído através da investigação de moradias e edificações antigas situadas no centro histórico de Salvador identificando quem são as e os moradores e o modo como os mesmos adaptam transformam e vivem problematizando as condições das edificações que habitam bem como enfatizando as práticas construtivas de adaptação de manejo e salvaguarda nesses espaços preexistentes nesse artigo iremos tratar de ocupações realizadas por movimentos sociais na primeira parte é realizado um rápido contexto sobre a questão da habitação no centro e a iniciativa dos movimentos sociais de ocupar edificações ociosas que não cumprem a função social da propriedade conforme estabelece o estatuto da cidade então as ocupações passam a ser um recurso para um conjunto de pessoas que estão incapacitadas de pagar aluguel ou adquirir habitação própria essas ocupações revelam a capacidade dos ocupantes criarem um espaço habitável mesmo em condições de precariedade e instabilidade na escassez são criadas soluções mais propensas e insurgentes podendo proporcionar a emissão da base da construção do comum assim através da autogestão da participação direta dos usuários na administração dos serviços nas deliberações os ocupantes se apropriam das edificações dos centros antigos e recriam o significado e valor do patrimônio material e imaterial na segunda parte do artigo a gente vai tratar do espaço e suas formas de apropriação a leitura dessas apropriações e condições das edificações passam pelo entendimento destas frente ao processo de produção do espaço e do seu processo histórico assim como dos contextos socioeconômicos e das práticas e formas de habitar o espaço com seus usuários esse contexto se desenvolve numa dimensão local e outra global como aborda Milton Santos com isso a pesquisa tem o desafio de apreender a situação real percebendo essa mútua relação das diferentes conjunturas que vão formar o espaço nas edificações ocupadas o espaço construído se articula de diversas formas com a situação econômica dos seus moradores suas heranças culturais seus ciclos familiares trajetórios residenciais situação jurídica do solo e políticas públicas nas áreas onde se situa então o uso e apropriação do espaço acaba sendo determinado também pelas práticas cotidianas dos seus usuários alguns autores como Carlos Lemos Carlos Nelson Santos Henrique Doni ressatam a importância de entender o espaço da moradia no caso a moradia popular dando enfoque aos aspectos sociológicos as apreensões de dimensões simbólicas existentes dos aportes culturais específicos das comunidades compreendendo a casa popular como um produto vinculado à história portanto não é apenas um resultado do ambiente ou de modelos externos dominantes em Salvador tem duas grandes contribuições para essa pesquisa que é a dissertação de Anete Araújo publicada nos anos 90 cuja pesquisa o uso e apropriação do espaço em três sobrados com flusão pluridomiciliar no Pelourinho e o livro de Urpi Montoiori Arte Entre Beico e Saem Beico cujo objetivo é uma apreensão etnográfica das formas de habitar no centro de Salvador e em Lisboa então essa dissertação pretende analisar as apropriações das edificações ocupadas como essas vão rebater no espaço considerando todos esses aspectos mencionados a fase atual da pesquisa é a análise e tabulação dos materiais coletados no trabalho de campo que foi finalizado no ano de 2020 em relação às considerações finais as apropriações populares e autoconstrução nos espaços preexistentes ainda são pouco contemplados dentro do universo da pesquisa do patrimônio cultural apesar de ser uma realidade muito comum em várias cidades brasileiras essa contradição vai refletir no campo das políticas públicas de preservação do patrimônio urbano do Brasil que muitas vezes não engloba a perspectiva das populações que se relacionam com esse local seja moradores sejam usuários do cotidiano ao passo que esses órgãos públicos e técnicos da área do patrimônio ainda possuem uma visão muito especializada em detrimento das relações estabelecidas pelos seus usuários diretos cria-se uma distância da forma como se lida com o patrimônio e a realidade social portanto ampliar os estudos de habitações populares na preexistência de valor patrimonial é necessário ao contribuir na compreensão das atribuições de valores das formas de apropriação adaptação substituição e manutenção realizada pelos moradores das edificações estaremos debatendo os possíveis caminhos a serem traçados na conservação e intervenção do patrimônio edificado presente nos centros antigos das cidades brasileiras Obrigada